Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, estou aqui de volta para resenhar para vocês hoje. Se ela quebrou não. Se ela cai no chão, a gente ia quebrar. Estou aqui de volta para fazer uma resenha para vocês de um creme. Eu uso muitos cremes da Salon Line, então resolvi testar um creme diferente para vocês verem. E é o que eu finalizei meu cabelo, tá gente? Ele está com efeito... parece aqueles cremes que dão efeito meio molhado. Não seria exatamente isso, mas eu senti um pouquinho isso. Bom, o creme é este aqui. Peraí que eu vou mostrar para vocês. O creme responsável por essa finalização de hoje é esse aqui da Eico New Cosmetic. Vocês devem conhecer essa linha. Eu só tinha usado shampoo, tá gente? Aqui ele diz mais cachos, ativador e modelador. Hidrata, ativa, modela e disciplina os cachos. Termoativado, muito importante para quem sabe cabelo com secador, tipo eu, né? Com filtro solar, sem chave, colágeno, elastina, manteiga de cacau e aminoácidos e é sem sal. Gente, tem 280ml. Eu paguei R$30, não foi tão barato. Aqui diz que é uma linha profissional. Eu particularmente gostei muito. O tipo de creme, vocês vão ver na texturinha aí que eu mostrei para vocês. Ele não é tão denso. Ele é um pouquinho mais maleável para passar no cabelo. Tanto que vocês vão ver na minha aplicação, meu cabelo não está tão molhado. Não tem água pingando. Ele está molhado, mas não está encharcado, sabe? Então, eu apliquei ele com facilidade. Ele não é o tipo de creme que você desliza muito facinho, tipo manteiguinha. Tem uns cremes que são meio manteiguinha, né? Esse não é o tipo. Mas, gente, ele tem um cheirinho muito gostoso. Cheirinho muito suave, muito gostoso. Eu gostei particularmente, gostei muito, muito mesmo. De primeira, aprovei, compraria de novo. Não deixou meu cabelo com aspecto áspero. Ele não deixou. Eu passei, eu finalizei ele e já passei o secador, tá gente? Porque eu tinha que sair e aí não tinha muito tempo para deixar ele secando natural. Então, eu finalizei e já passei o secador, já que ele disse que é termoativo. Então, tipo, amei, gente. O cabelo ficou soltinho, bem soltinho. Vou mostrar atrás para vocês virarem. Gostei de verdade. Recomendo para vocês que querem testar cremes diferentes aí ou de repente usam sempre o mesmo. Esse aqui é muito bom. Bom, vou deixar vocês com o vídeo. Vou ficar falando muito aqui. Se você é inscrito e não é inscrito no canal, já se inscreve para você acompanhar todos os outros vídeos. Deixa seu like nesse vídeo já agora. Antes de começar a ver tudo, já deixa seu like. E é isso. Fique com o vídeo. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto